A gente começa o jornal de hoje com um crime bárbaro em Arasatuba. Uma dona de casa de 63 anos matou o marido, um policial militar aposentado, com dois tiros na cabeça. O crime foi ontem à noite e quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Michele Bacelar. Oi, Michele, bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que está assistindo ao SBT Interior. Olha só, Casa Grande, um crime muito chocante, né? E tudo aconteceu na casa da família que fica no bairro Morada dos Nobres, na zona sul da cidade. De acordo com o boletim de ocorrência, foi a mulher que ligou para a polícia militar e contou que havia atirado no próprio marido. Os PM chegaram na casa e encontraram o tenente aposentado, Angelim Carlos Braidotti, de 65 anos, já morto. Ele levou dois tiros na cabeça. A mulher contou à polícia, a Casa Grande, que ela tinha sido humilhada pelo marido durante todo o dia e aproveitou que ele estava dormindo para atirar. Ela usou uma arma, a Casa Grande, que era do próprio marido e ela fez isso, ela disparou esses tiros. A queima-roupa, por isso, não fez muito barulho e não chamou muito a atenção dos vizinhos, Casa Grande. Os policiais também contaram que a dona de casa teve uma atitude que chamou muito a atenção deles, né? Durante o trabalho da perícia ali na casa, ela estava bastante transtornada, só que ela acabou pedindo licença para a equipe e foi jantar como se nada tivesse acontecido. A mulher foi levada ao plantão policial, onde prestou depoimento, e foi encaminhada para a cadeia feminina de Lavínia, Casa Grande. Agora, o corpo do tenente aposentado vai ser velado a partir das duas horas da tarde, num cemitério particular aqui de Arassatuba. Este caso, né, se transformou em um inquérito civil e na casa da vítima foi encontrado o revólver, né, que ela usou para cometer este crime, munições e também, Casa Grande, o que também chamou a atenção da polícia, dois tipos de explosivos. Tudo isso faz parte agora da investigação. É com você. Tá certo, Michele. Obrigado pela sua participação e até daqui a pouco com outras notícias aqui da região.